Música A mulherada tá pegando fogo Tá que nem uma fogueira Tá queimando o coração Você tá achando o coração Assim A mulherada tá pegando fogo 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 A gente dança, mas cadê? Coragem, pegar você morena Lhe dá beijo no salão Morena, lhe dá beijo no salão Rafa do campeão A beijo só é boa na escuridão A beijo só é boa na escuridão Rafa do campeão A beijo só é boa na escuridão Sim, bom! A beijo só é boa na escuridão Música 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 Alô CTN! Música Boa tarde a todos, que prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez, puxando o fome, ô trem bom, isso é bom demais, Cremilda! Manda um alô aí pra rapaziada da Poli, a Poliana e sua turma ali marcando presença, pessoal de Santana de Parnaíba, Alice, Sendoado, Dona Rita, e aí meu primo Silvandinho tá por aí também, Cababão lá do Rio Grande do Norte, tem um bocadão de gente aí hoje, um beijo no coração de todos vocês e o forró tá só começando. Música Música